Que vem antes do céu 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 Paciência, meu irmão, o Senhor te ajudará Dirá que Jesus está aqui Dirá que Jesus está aqui Jesus, eu ven Dirá que Jesus está aqui Paciência, meu irmão, o Senhor te ajudará Espírito Santo Trai a mim, trai a mim, trai a mim Espírito Santo Venha a mim, venha a mim, venha a mim Venha a mim, venha a mim, venha a mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Nosso grava-lá Lêname com o poder Lêname com o poder Já se enxergaram o santo Nosso grava-lá Úsame, úsame Úsame, úsame Já exame, adiós Ajúdame, ajúdame Ajúdame, ajúdame Ajúdame, ajúdame Ajúdame, ajúdame Así, así Así se enam அ Tchau, Tchau! Tchau, tchau Amém. 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 Amém.